Meu nome é Ana Flávia Quirino, eu sou médica de família e comunidade na UBS Santa Marta e venho aqui falar hoje sobre a maior epidemia de dengue que o Brasil já viveu. Venha comigo conferir quatro pontos muito importantes. Primeiro ponto, gente. A dengue é uma arbovirose transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A fêmea se alimenta nas primeiras horas quando amanhece, cinco, seis horas da manhã e ao anoitecer, seis, sete horas da tarde. Segundo ponto, a dengue possui três fases de evolução muito bem definidas. A fase da febre, a fase da desfervescência ou fase crítica e a fase da recuperação. Para cada uma dessas fases, temos um tratamento e cuidados específicos. Venha conferir e fique atento. Na fase da febre, os sintomas mais comuns são dor no corpo, dor de cabeça, dor nas costas, dor na junta, prostração, falta de apetite, perda de energia, tudo dói. Nessa fase da febre, pode aparecer pequenas hemorragias no nariz, na gingiva, na urina, pontos vermelhos na pele. Mas calma, isso não representa a dengue hemorrágica. Isso é a dengue clássica. Mas significa que você tem que procurar atendimento médico para fazer exames de sangue seriados. Como tratar a dengue? É nesta fase da febre a maior importância da intervenção que depende de você. É necessário na dengue a hiperhidratação. Isso porque o vírus da dengue promove uma hemoconcentração, uma desidratação do seu corpo. O principal tratamento é hidratar com muito soro. Para você ter uma ideia, uma pessoa de 70 quilos precisa tomar por dia 80 ml por quilo dia. Isso significa 6 litros de líquido, sendo 1 terço de soro, 2 litros de soro por dia. E é nesse período que você está fraco, prostrado, com febre. Então é muito importante a proatividade no seu tratamento. Isso significa prevenção de sintomas graves que vem logo na fase crítica, que é quando a febre vai embora. Peço muita atenção também para não utilizar anti-inflamatórios, exceto se for muito bem recomendados, com os pacientes que usam estentes cardiológicos e têm patologias que necessitam de antiagregantes plaquetários. Isso porque os anti-inflamatórios cortam, dificultam a ação das plaquetas, que já são prejudicadas durante o adoecimento pela dengue. A segunda fase é a fase da desfervescência ou fase crítica. É a fase da parada da febre. É a fase que dura até 3 dias depois que a febre foi embora. É aqui que as plaquetas despencam. Por isso ela é uma fase de perigo, que deve merecer a sua atenção. E é ela que queremos evitar. Por isso a necessidade de se hiperidratar na fase da febre. Imediatamente após o período febril, fique atento nos seguintes sintomas. Prontura, dor abdominal, persistência ou piora da fraqueza, persistência ou aparecimento de sangramentos de mucosa. Se isso acontecer, não hesite. Procure atendimento médico de urgência. A terceira fase é a fase de recuperação. Ela se inicia a partir do oitavo dia de início dos sintomas. Aqui, o seu corpo vai se sentindo cada vez melhor. O apetite vai retornando. As plaquetas já começam a subir. Seu corpo trabalhou duro para vencer a DIC. Essa fase pode durar até 15 dias. Pessoal, medidas como soroterapia, ingestão de líquidos, atenção aos sintomas que eu falei durante esse vídeo, salvam vidas. Não fique com dúvida. Tire sua dúvida. Procure seu médico de família. E converse tudo o que precisar.